Diante dele, a fera se curvará. Nem precisava dizer isso, mas tem muitos pretenciosos por aí que não sabem. O monstro, a fera, o mau, o arrogante, o prepotente, o violento se curvará. Diante dele, a fera se curvará. Diante dele, todo o mau se curvará. Todos aqueles que são temidos, respeitados por sua força, por sua agressividade, se curvarão. Não há nenhum forte, não há nenhum violento, não há nenhum que não se curvará diante dele. Ele é Senhor. Ele é o Poderoso. E ele submete tudo e todos, porque tudo pode. Quero submeter a Ti, Senhor. A violência que ainda brota no fundo do meu coração. Rebeldia. As formas de agressividade, de negação, de insubmissão. Quero submeter a Ti, Senhor, que se curva diante de Ti, Senhor. Todo aspecto rebelde, mau, violento, agressivo. Toda negação do amor que possa existir em mim. Eu submito a Ti, Senhor Jesus, para que se submita, para que se curva, para que se humilhe, para que desapareça. Desculpe, faça em mim, Senhor, a Tua obra. E que tudo aquilo que habita em mim, que não vem de Ti, seja dissipado pelo Teu Poder. Em nome desse licor de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.